Vem, 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 força, força, vem, vai, 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 ai, caralho, ai, ô porra, tem palavra errada, é aqui esse menino, vem, 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 é, acabou a brincadeira. Isso, vai, vai, empurrando os pezinhos do cara, vem, filhote, isso, 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 vai, 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 vem, 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 tá bolado. Vem, meio, isso, tá bolado, mas ele tá vindo, tá, ela, tá quase, tá quase, tá quase, vai, 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 força, força, falta pouco, falta pouco, rápido. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Mardá, Koki e Juan...